O presidente Lula já está em Roma, na Itália. Nas agendas bilaterais que terá, Lula deve abordar temas que tem discutido com vários chefes de Estado desde que assumiu o terceiro mandato. Um deles é a invasão da Ucrânia pela Rússia. O presidente brasileiro tem tentado compor um grupo de países não envolvidos no conflito para mediar a paz no leste europeu. Amanhã, o presidente Lula será recebido pelo presidente Sérgio Matarella no Palácio Quilinal, em Roma. Depois, ele terá um encontro no Vaticano com o Papa Francisco. O governo dobrou o valor mensal protegido para despesas básicas do cidadão em caso de endividamento. Uma medida provisória assinada pelo presidente Lula determinou que o valor passe de R$ 303 para R$ 600. Segundo o governo, esse novo valor para despesas básicas vai diminuir os problemas gerados pelo endividamento da população. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou essa manhã de um debate na Confederação Nacional da Indústria sobre crédito de carbono. Ele falou sobre o compromisso do Brasil em relação ao desenvolvimento com a sustentabilidade em relação ao mundo. O Brasil é um exemplo para o mundo em termos de energia limpa. Se nós pegarmos a matriz energética brasileira, 45% dela é energia renovável. A média mundial é 14%. Então, nós estamos três vezes a média mundial em termos de energia renovável. Estão abertas as inscrições para o SISU. O prazo vai até quinta-feira, dia 22 de junho. O SISU oferta vagas em universidades federais para estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui.